Continuando agora o nosso curso, agora a gente vai falar sobre os nossos eventos. Por que? O que a gente tem aqui? Nós temos agora o nosso componente, nosso componente aqui de produtos detalhes, detalhes do produto. Isso que é muito importante porque agora me permite reaproveitar, no caso aqui de produtos, em vários lugares, ou seja, em várias páginas que eu fosse trabalhar aqui na parte de produtos, eu posso reaproveitar esse componente, simplesmente passando os valores via props, no caso imagem, título, descrição, o que eu quisesse, de forma dinâmica. Legal, funcionou muito bem. Porém, a gente tem um caso aqui, que eu vou adicionar esse produto no carrinho. E o carrinho, ele é gerenciado pelo produto pai. Então, a gente tem aqui o nosso app, e dentro do nosso app nós temos o nosso produto de detail. E quando eu adiciono esse produto no carrinho, a gente está armazenando os produtos no carrinho lá no nosso app de propósito. Obviamente, eu podia armazenar no próprio componente, mas aí não teria o nosso exemplo aqui. Então, um cenário bem real é isso. A gente tem aqui a nossa propriedade, os carrinhos, ou seja, os produtos estão no carrinho no nosso app, no pai. E dentro dele, aqui no produto detalhe, quando eu clicar ali no botão, ou seja, nesse botão aqui de adicionar, eu vou, então, pegar esse produto e colocar no carrinho que está no produto pai, ou seja, está no componente pai. E como que a gente faz isso, então? Eu vou disparar um evento. Então, quando eu clicar nesse botãozinho aqui, nesse addCart, eu vou disparar um evento. Lá no componente pai eu vou escutar esse evento, e eu faço o que eu quiser, chamo de outro método, enfim. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Então, como que eu disparo aqui um evento, dentro do nosso componente filho, para o nosso componente pai escutar esse evento? Então, vamos lá no nosso componente. Então, quando eu clicar aqui, nesse addCart, hoje a gente está simplesmente fazendo um console.log, você pode deixar esse console.log, mas agora a gente vai disparar um evento. Então, o que eu faço é um dis, é might, para disparar um evento. Vou chamar esse evento aqui, por exemplo, addCart. Posso chamar esse evento dessa forma aqui. Ou também poderia fazer assim. Muito comum também, dessa forma aqui, tanto faz, vai dar na mesma. E aqui eu vou passar o produto, que é para adicionar no carrinho. Eu vou deixar para um mais sugestivo. addCart, para adicionar o produto no carrinho. Legal? Uma vez que eu disparei meu evento aqui, o que vai acontecer? Sinceramente, nada. Porque lá no nosso pai, ou seja, lá onde eu estou utilizando esse componente, eu tenho que preparar para ouvir esse evento aqui. E como que ele vai escutar um evento, então? Então, vamos lá onde está utilizando o nosso componente, que é o nosso produto de detail. Vou adicionar uma nova linha aqui. Então, o que eu faço é um arroba, para escutar um evento. Qual é o evento que eu vou escutar? O addCart, produto de cart. Então, quando chamar ele, ele já está recebendo aqui como parâmetro, como referência aqui, um objeto do produto. E agora, basta simplesmente chamar o nosso addCart, que está aqui justamente no nosso componente app. Se olhar aqui, a gente tem o nosso addCart. Então, eu vou chamar ele aqui, addCart. E eu não preciso passar nada, porque automaticamente ele já vai mandar para o nosso addCart os parâmetros que ele recebeu aqui. Apenas isso? Apenas isso. Vamos testar para ver se vai funcionar? Atualizo aqui. Tem apenas um warning aqui, depois eu mostro que não corrija. Vamos adicionar o produto no carrinho. Adicionou. Ele está chegando aqui no nosso evento certinho, mas ele não funcionou. Por quê? Deixa eu ver aqui. Ah, porque aqui eu passei cart, aqui eu tenho que passar o produto, para verificar se esse produto que está listando aqui no nosso loop está no carrinho. Agora sim. Cliquei. Veja que funcionou perfeitamente. Tem um warning aqui, daqui a pouco eu mostro como corrija. E é sempre importante a gente ler esses warnings aqui. Está funcionando certinho? Está. Mas esse warning aqui, o que ele fala? Ele está falando aqui que como a gente está utilizando um fragmento de root nodes, enfim, a gente precisa aqui, aqui ele fala exatamente o que tem que fazer. Tem que declarar aqui o emiteOptions. Basta declarar essa propriedade do nosso componente. Como eu estou disparando um emite aqui, ou seja, eu estou disparando um evento. E aqui eu tenho que declarar então no meu componente qual evento a gente vai disparar. Porque aqui, quando a gente fez aqui o nosso diz emite, eu estou disparando um evento. Falando, olha, alguém escuta aí esse add-prod-card. E aqui ele está escutando certinho e a gente viu que funcionou ok. Mas eu preciso então falar aqui quais eventos eu vou disparar no meu componente. Então eu posso vir aqui a qualquer lugar e declarar aqui os nossos emites. Exatamente como eu mandou fazer ali. Aqui eu faço emites. E aqui eu digo quais emites eu vou disparar nesse nosso componente que eu vou utilizar. No caso aqui, nosso add-prod-card. Apenas isso? Apenas isso que eu vou remover aqui os warnings. Que não atrapalha em nada, mas é um warning. Resolveu. Clico aqui. Veja que continua funcionando da mesma forma, porém agora a gente tem tudo muito bem subdividido aqui. Temos nosso componente com os detalhes do produto. Eu posso reaproveitar esse componente para várias coisas em vários lugares. E agora a gente também trabalha com evento. Ou seja, quando eu cliquei no botão que está dentro do nosso componente filho, ele dispara um evento, um emite. E a gente escuta esse evento então no componente pai, que é justamente o nosso app. E a partir dali a gente faz as ações que tem que ser feita. Aqui no caso aqui, é colocar o produto no carrinho. E a partir do nosso componente pai, que é uma coisa que tem que ser feita.